Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família deste dia. Estamos refletindo sobre os mandamentos para a paz na família. E hoje vamos falar de um elemento muito importante para a busca da paz. Momentos de lazer. Reserve, sim, momentos para brincar e se divertir com a sua família. Pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas. É no lazer, é no esporte, é no diálogo interativo que nós conhecemos o outro também. Às vezes nós temos uma dificuldade de conhecer em casa, mas é no lazer que nós conhecemos o outro. Por isso é importante cultivar esses momentos. A nossa vida muitas vezes é muito corrida. Trabalhamos o dia inteiro, corremos daqui, corremos dali, mas é preciso reservar, sim, o tempo para a família. Porque se a gente não faz, o que pode acontecer? Pode vir as discussões, pode vir as brigas, ou seja, pode vir a explosão da nossa parte. Pode vir tantas, tantas coisas que podem ir nos atrapalhando. Isso fruto de um cansaço, de um estresse. E se a gente só trabalha, trabalha, trabalha e não tira tempo para o lazer, a gente acaba ficando estressado diante da nossa casa, da nossa família. Por isso que o lazer é muito importante e é uma busca da paz também. Então é importante, cultive isso e se aproxime da sua família pelo lazer também. Brincar junto com seus filhos, isso vai fazer bem para você e para a sua família. Você vai ficar muito mais leve diante da sua vida, diante da sua missão também. Cultive isso e isso é um fator, é uma virtude muito importante para a construção na paz, na família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.